Na salinha a gente teve esses lives, um live prazo, e uma assinônica, né? Ah, não queria casinha, só pra mostrar como ficou a casinha, né, agora. Que era deixar a casa cair, né, a gente tinha que dar uma seguradinha na casa. E... aí já no maternal, né, que faz o mundo, a gente teve a salinha, a tia Marilisa, e o maternal fez as famílias, então. E o nosso tia era a família, né? Tivemos três famílias aqui, confeccionadas pela turma, cada um fez um, entendeu? Alguns conseguiram fazer dois, né, pelo tempo. Então a gente teve essas três familhazinhas aqui, deixa eu mostrar a outra. De prender dois, prender dois. Foi bem louco, viu? Olha que pobre da casinha. Quase quebra. Né? A gente falou que não, e pra gente tinha que segurar, né, essa casinha aqui, um de cada vez. E às vezes, o que aconteceu é, foi temporário com o quadro dele. O quadro dele. Ele disse, ah, cair amassou bem, né? Aí, então, a gente falou um pouquinho nessa oficina, sobre o nosso papel na família, né? Nossa ajuda pra não deixar a casa cair, né? Cada um é importante fazer a sua parte. No maternal, então, foi perguntada uma historinha também, que falava sobre audiência, sobre também, tipo, pai ou mãe, né? E os trabalhinhos. E aí, dos... O primeiro, esse município, em primeiro lugar, você falou sobre a necessidade de colaboração no lar. Porque quando só a mamãe trabalha, fica difícil manter tudo em ordem. É necessário que haja participação disso. Porque senão, o que que acontece quando eles ficam estressadas, acabam doentes, e a casa, então, acaba virando... Teve uma menina que respondeu, tem calma, mas... Vem umas artistas aqui, né? Vamos tentar, apresentar o cartão com vocês, né? Cadê elas? Agora, eu aqui. Mas, talvez, eu não vou. Ei, eu tenho que ir. Ei, eu tenho que ir. Mas eu, 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 o meu papai. Vai, não sou eu. Quando todos colaboram, então, que se usa a casa, é o que a gente sempre quer ver. E viver muito interno, né? O que acontece com a mamãe, fica brava aí. Tudo bem, gente? E brinca com a gente Não, eu fiquei estressada e ia acabar brigando com a gente Então foi esse cafézinho O pessoal fez E aqui então eles fizeram A casa E sempre quais são os valores Que nós temos que Ter dentro da família Que é o respeito A confiança A solidariedade A solidariedade A caridade e a alegria Que é tão necessária A ansiedade E a tolerância E a oração Eu queria pedir para os artistas também Pequenos Manu Manu